Olá, bem-vindos ao canal NoSweetCreations. Hoje estou a filmar a partir de casa e por isso é que vocês estão a ver uma outra cozinha. Os meus filhos pediram para fazer bolachas de manteiga de amendoim e é isso que nós vamos fazer hoje. Para esta receita vamos precisar de 100g de manteiga, 150g de manteiga de amendoim, 100g de açúcar, 75g de açúcar amarelo mascavado, 1 ovo, 1 pitada de sal, 1.5 colher de chá de bicarbonato de sódio e 170g de farinha. Primeiro misture a manteiga e a manteiga de amendoim à temperatura ambiente com os 2 açúcares. Depois junta o ovo e continua a mexer. Por fim junta à farinha o sal e o bicarbonato de sódio e envolve tudo até estar tudo bem incorporado. Com uma colher de sobremesa retira porções da massa e com as mãos faz bolinhas. Depois coloca-as num tabuleiro forrado com papel vegetal. Mergulhe um garfo em farinha e com esse garfo faz pressão sobre cada bolacha em dois sentidos opostos. Deixe algum espaço entre as bolachas porque elas crescem bastante. Agora só te resta cozer as bolachas em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 8 a 10 minutos, dependente do tamanho das bolachas, até estarem douradas. São muito boas! Obrigado, mamãe! Nada, amor! Espero que tenham gostado e que experimentem as bolachas. Escrevam um comentário e visitem o nosso canal na próxima semana. Um beijinho e até lá!